E as Forças Armadas preparam mais de 100 militares atletas que vão disputar medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Nós fomos conhecer dois deles que sonham em ser campeões no boxe. Patrick e Michel fazem parte do time olímpico do boxe, mas as histórias dos dois se cruzam já faz tempo. Cresceram na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Começaram a praticar boxe na mesma academia e graças ao talento dentro do ringue, foram convidados a integrar a equipe de alto rendimento esportivo do exército. Patrick começou aos 13 anos. A dois passou a integrar as Forças Armadas. Para ele, lutar como militar é realizar o sonho duas vezes. Foi essencial para mim, na minha carreira como atleta, ter essa formação como soldado, saber o compromisso, lidar com os companheiros, saber ajudar, saber outras coisas que eu poderia acrescentar na minha vida, não só como atleta. Companheirismo e paixão pelo esporte ajudam a superar o cansaço dos treinamentos nesta reta final. Michel lembra que a carreira começou aos 10 anos, incentivado pelo pai. Desde lá, nunca mais parou. Eu sentia muito a luta de popó e Mike Tyson também, ele sempre me contava, chegava em casa do trabalho, a primeira coisa que ele fazia era brincar comigo de lutinha e tal. E eu cresci com esse sonho na cabeça, de que um dia ser lutador também. O Patrick e o Michel fazem parte da lista dos mais de 100 atletas militares que vão estar nos Jogos Olímpicos do Rio. Eles estão aqui, dando duro no treinamento, porque querem responder aquela pergunta lá em cima. Querem ser os próximos campeões. O número de atletas das Forças Armadas já é o dobro da quantidade das Olimpíadas de Londres em 2012, quando 51 militares competiram. Em Londres, os militares subiram ao pódio cinco vezes, quatro bronzes e um ouro, nas provas de pentátulo moderno e judô. Os esportistas têm todos os benefícios da carreira militar, como salários, plano de saúde, férias e assistência médica, incluindo nutricionista e fisioterapeuta, além de disporem de todas as instalações esportivas militares adequadas para treinamento. As Forças Armadas contam hoje com 670 atletas de alto rendimento, sendo 594 militares temporários e 76 de carreira, em 26 modalidades olímpicas. Nós estabelecemos duas metas importantes para os Jogos Olímpicos Rio 2016. A primeira delas foi a meta de colocarmos pelo menos 100 atletas militares no time Brasil. Nós alcançamos essa meta. Na verdade, no dia de hoje, nós estamos com 104 atletas militares, inclusive com possibilidade de ampliar um pouco mais esse resultado. Temos uma segunda meta, que é a de contribuirmos para as conquistas brasileiras com pelo menos 10 medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016. É uma meta ambiciosa, é um número elevado, mas os nossos estudos, o nosso acompanhamento do cenário esportivo mundial nos revela que é uma meta factível. Patrick e Michel estão entre os 20 melhores do ranking mundial na sua modalidade. Por isso, recebem a Bolsa Pódio, categoria do Plano Brasil Medalhas, para atletas de ponta de alto rendimento, com valores entre 5 mil e 15 mil reais por mês. Nas paredes do centro de treinamento, o que não falta é inspiração dos colegas que já deixaram o nome registrado na história. Agora, cada vez mais, os golpes são aprimorados e as luvas carregadas do desejo de garantir medalhas para o país. É uma motivação, né? A gente entrar todo dia e ver esses grandes ídolos aí na parede, a gente quer fazer parte dessa história dentro da nossa modalidade. Um dia minha foto vai estar ali em cima, vai ser nas Olimpíadas, Mundial, Pan-Americano, e a força no treinamento só aumenta e eu quero ver minha foto lá em cima. Faltam 37 dias para os Jogos Olímpicos e 70 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!